A Família Formiga faz uma festa gigante que reúne quatro gerações. Gente, muita gente. Boa parte desses formigas passam um ano sem se encontrar. E quando chega o outubro, é assim. Alegria, alegria e alegria. Bem-vindos ao sexto empurro da família mais linda e mais especial do mundo. Alegria, alegria e alegria. É o nome a festejar, a união dessa família. Vamos todos preservar do calor desses abraços. Vindo de todo lugar é abraço de formiga, é abraço de alecá. É abraço de formiga, é abraço de alecá. Vamos dar esse abraço todos juntos. O encontro da família formiga não se resume a uma manhã ou a uma tarde. São três dias de festa. Um bom termômetro para medir o tamanho dessa festa é na cozinha, onde foi montada aqui uma verdadeira estrutura de um grande restaurante. São mais de 130 formigas participando dessa festa. E aí, no final de três dias, mais de 1.200 refeições são servidas. E olhe, uma delícia. Olha só a chefe de cozinha. Olha só que qualidade de comida. Hoje nós tivemos o quê, Nilda? Arrubacão, arroz no alho, vinagreto, farofa de banana, galinha caipira e churrasco. Meu Deus, à noite, outro cardápio. Outro cardápio. Sopa, arroz de leite, carne de sal na nata e café completo. E ainda tem sábado e domingo, e aí? E ainda tem o caldo de camarão para ficar depois do jantar e no intervalo do almoço para o jantar tem os frios. Que festa. Também, altas surpresas. E aí, vocês vão dar conta de tudo isso? Se Deus quiser. Quarto ano já, né? Vão dar conta de tudo. Parabéns. Obrigada. É isso, três dias servindo café, almoço e jantar. E sempre com muita fartura. Reclamar? De quê? Até a espera na fila faz parte da festa. Para gastar a energia injetada por tanta comilança, o melhor exercício é a dança. Olha, o pessoal não para um minuto. É dança e abraço como se não houvesse amanhã. E parece que não há. Nos três dias de festa, cada dia é único. Festa é a dança e 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 a dança. E aí, vocês vão dar conta de tudo. 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 Aqui tudo é multiplicado. Selfie assim, tão concorrida somente na festa dos formigas. Tem animação e emoção. Quem vem pela primeira vez, quem vem pela primeira vez, convidados especiais e quem é formiguinha carimbada, recebe homenagem. E tem comemoração para quem está chegando na família. Para quem está completando 10, 20, 30, 40, 50, 60 e 70 anos. E se de repente a realeza surgir no salão da festa? Aqui não é surpresa. A festa da família formiga vai muito além da animação dos comes e bebes. Todos os anos, a festa tem um tema. Este ano, os organizadores trouxeram a tradição da festa do Rosário de Pombal para partilhar com os mais novos e com o pessoal que vem de fora. As crianças são personagens, trazendo o Rosário de Nossa Senhora e representando os protagonistas da festa popular, como a Irmandade dos Negros do Rosário e os grupos folclóricos. A lição é simples, vivendo a festa, a perpetuação da tradição está garantida. Os detalhes que caracterizam uma festa de padroeiro no interior estão aqui. Olha só a barraquinha das bugigangas. E esse sorvete? Fala a verdade, quem é ou visitou o interior em período de festa já tomou dúzias. E aí? Obrigado, Anaê. O encontro da família formiga acontece no mesmo período da festa de Nossa Senhora do Rosário, rica em religiosidade e em cultura popular. Festa tradicional de padroeira, que sempre reúne muita, muita gente. Música A família formiga é uma das mais tradicionais de Pombal. E tudo começou com o casal, seu Chiquinho e dona Candinha Formiga. Hoje, essa festa maravilhosa é organizada pelos filhos do casal, que fazem questão de manter a tradição da alegria, da festa genuína. E festa que sempre tem as boas-vindas. A festa do formigão, sei que não posso faltar. Quero rever minha gente. Quero todos abraçar. É um encontro da família, vinda de todo lugar. É um encontro de formiga, é um encontro de alencar. Com alegria e emoção, quero a vida festejar. A união dessa família. Vamos todos preservar no calor desses abraços, vindos de todo lugar. É abraço de formiga, é abraço de alencar. Reunir toda a família, dar aquele abraço grande, aquele beijão e vibrar com a vida. É mesmo, a gente espera o ano todinho, rapaz, para fazer essa festa maravilhosa. E a gente comemora, tanto a festa do Rosário, como o encontro dos formigas. É uma vimaria, a gente não pode viver sem isso, não. É tudo de bom que acontece nessa vida da gente, essa festa, esse encontro. Que a gente espera o ano todinho. E hoje a gente está aqui, nessa maravilha. É encantador, é maravilhoso, é gostoso, é prazeroso. Vale a pena. E é claro que numa festa belíssima como essa, tem que se guardar recordações. E a foto oficial é a principal recordação da festa da família formiga. Olha só a quantidade de gente. Tem gente aí da Paraíba? Do Rio Grande do Norte? De Pernambuco? De Aragoas? Da Bahia? De Goiás? De Santa Catarina? Do Rio de Janeiro? De São Paulo? Dos Estados Unidos tem alguém? Aê! Valeu família formiga! Esse encontro começou por causa da vontade dos netos de estarem sempre unidos. Isso ensinado por esses dois, meu avô e minha avó. Lá em casa nós éramos 36 primos, que na verdade não éramos primos, éramos irmãos. E esse exemplo passado por eles veio de Jesus, que diz que todos nós somos irmãos. E a gente aprendeu essa lição. É tanto que na nossa família, quem se casa com formiga não é agregado, é família. E essa é a vontade que a gente tem de estar junto pelo menos uma vez no ano, já que a gente se espalhou. Os 36 primos se espalharam pelo mundo, pelo país. E essa é a forma que a gente encontrou de estar juntinhos novamente. Se essas pessoas fazem um encontro para resgatar todas as coisas que foram da família, e meu pai sempre teve uma postura de que a gente tivesse que ter uma unidade muito grande com a família, por que eu não poderia vir? Desde 2014 a gente está vindo, e vindo com muita satisfação, porque aqui eu só encontro pessoas extremamente carinhosas, pessoas encantadoras, e pessoas que resgatam aquilo que talvez existe, o que é mais de profundo que tem nessa terra, que é a família. Eu sou, na minha atividade profissional, terapeuta na área de famílias. E isso é o meu dia a dia de trabalho. E eu fico pensando, se as pessoas tivessem uma concepção de família muito forte, muitos problemas elas não teriam. Cada ano que a gente vem, a gente vem com mais amor no nosso coração, querendo abraçar, querendo cheirar, querendo sentir a presença de Deus, querendo relembrar cada tema do encontro, que é uma novidade, que é sempre uma surpresa. E é sempre bom participar, reencontrar parentes que a gente nem sabia que existia, lembrar da infância dos nossos avós, ver um tio que a gente nunca imaginou que estivesse aqui, para a gente saber a existência. Então, isso faz parte da nossa vida, pelo que os nossos pais, os nossos avós ensinaram para a gente. Então, quem tem família, hoje em dia tem tudo. Muito feliz, uma emoção muito grande. Eu não esperava isso tudo. Fiquei muito feliz, eu chorei demais também, sou uma manteiga derretida. Eu não tenho nem palavras não para dizer o que eu senti na hora e até agora aqui. Não sei nem a que hora que eu vou dormir. Eu acho esse encontro fundamental. E hoje em dia, mais ainda, porque a gente sabe como é difícil as famílias se reunirem, e as famílias celebrarem o fato de simplesmente serem família. E é isso que a gente está fazendo todo ano. E é isso que a gente sente. O amor, o amor um pelo outro, o amor de estarmos juntos. Cada abraço, cada sorriso, cada beijo. Se tem a bênção de Deus também aqui para a gente entre nós. Celebrar cada ano é uma coisa inexplicável. A mistura de dados também sempre faz isso ser mais especial. Vale muito a pena. É emocionante. Somos todos privilegiados de ter um aos outros aqui, né? Família maravilhosa. E alegria total, inexplicável. O coração bate, chega... Você vir lá do outro lado, lá dos Estados Unidos, para quê? Todo mundo falando português, as músicas todas em português, a comida da nossa região. É fantástico. Você fica assim, emocionado o tempo todo. Eu percebo que você realmente ama essa festa. Eu acho que é uma das que mais ama essa festa. Meu pai faleceu faz 13 anos atrás. E eu vindo para cá, tanto com os familiares, com os avós, os primos, os tios. É uma maneira de eu matar a saudade dele. Eu vejo em cada sorriso, em cada abraço, um pedacinho dele. Então, para mim, é eu voltar para casa. Essa vinda minha de outubro para cá, eu estou voltando para casa. São duas semanas que eu estou em casa. Eu moro lá, mas aqui é a minha casa. Música 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 É isso aí, é isso aí. É isso aí, é isso aí. O encontro dos formigas tem de tudo. Muita alegria. Mas a marca desse encontro é o abraço. É isso aí, é isso aí. 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 É isso aí, é isso aí.